Salve galera, prosseguimos com a série de O Sabotador, vamos ver se vamos para a última parte agora da série. Bom, preciso escapar dos nazistas agora. Nossa, olha ali, o que é isso, velho? Que merda é essa? O cara tá no meio do fogo ali com uma placa ali. Puxa vida, mano. Olha que saquinho, não faz sentido isso, mano. Deixa eu subir aqui na Torre Eiffel. Tem um lugar que dá pra subir. Tem um elevador. Acho que é lá. Pior que não tá dando pra subir agora, que tá tudo fechado. Vou pegar esse carro aqui. Caramba, olha esse carro aqui, galera. Parece um carro de F1. Uh, velho, eu não tenho esse carro, hein. Bom, eu tenho que ir numa... Aqui, ó. Colheria o fogo ali no incêndio no escapamento. Esses daqui são fodas, né, se eu vejo esse. Eles fecham a... A cara, quando tá em fuga. Beleza. Tem que matar agora o nível de nazismo, até completar a barra ali pra... Pra conseguir escapar. Pra conseguir escapar. Pra conseguir escapar. O que é isso? Caramba Usava de granada aqui Ah meu, olha isso Contra-ataque bem sucedido Não estourou aqui Ah esse aqui é um Silverclaw Ah esse carro aqui desbloqueia Quando eu fazia esse desafio Esse daqui Venci a corrida Do campo 2 Desbloqueia esse carro O que tem para fazer agora? Vamos até lá O legal é quando ele pega Na velocidade bem alta Ali começa a sair fogo Do escapamento Tem que pegar um retão mesmo Para ver a velocidade Tentando aqui Ah esse aqui é a velocidade máxima dele É um carro bonito cara O carro mais bonito de corrida Do jogo para mim Esse daqui O Aurora é bonito também Mas esse aqui ganha Que merda é essa Eu parei no bagulho ali Ali tinha um monte Mas não tinha 5 Para atropelar Um de 5 Não, não apontou Eu escapei Calma Vittori, quase lá Ah não adianta Não era bug não É da missão mesmo Ah não adianta Vai explodir cara Lazei Os caras estão em alerta máxima É por causa da missão Se não Eu ia conseguir Passar ali de boa Vamos lá Ih, tacaram fogo até aí também Vittori Vittori Sean You're alive They... They took the Kistlers It's alright Vittori Santos He was helping them Must... More than the others I win Just as soon as We get you out of here Ah... Sean My... Son Foi Foi seu Vittori Foi seu Vittori Foi seu Vittori Vai para o QG Catacumbas Vai para o QG Catacumbas Mais um lugar perdido hein, ficou preto e branco Mais um bairro O QG Catacumbas I need to warn the resistance Vamos... Pra lá Cara, deixa eu fazer uma marcação aqui Porque... Não tá dando pra passar nos postos de fronteira Sem chamar atenção Então eu vou marcar aqui Porque na hora que começar a perseguição Vai sumir a marcação de lá né Aí... Aí a parte roxa fica pelo menos Esse carro aqui o motor dele é bugado Quando o cara chega numa certa velocidade ó Fica tudo mudo Mas não é sempre né Mas não é sempre né Vou ficar por aqui mesmo Vamos cara, sobe aí velho Vamos cara, sobe aí velho Pinta de maceta Pinta de maceta Forti Pinta de maceta O que você está fazendo aqui? Onde está Varenique? Ela está abaixo, com o Luke e os outros. Então eu vou para baixo. Espera, os nazis estão em todos os lugares. Não podemos risco de revelar esta entrada. Há outro túnel? Sim, através da rua, apenas passando a statue de Lion. Você deve ser capaz de flancar os alemães. Tem o que vem agora. Era muito mais seguro descer lá do que descer por aqui. Vocês viram isso cara? O nível de procura dos caras. Estão em alerta máximo. Salve! Vocês viram isso cara? O maluco agora tem olho na nuca. O que é isso? O esquadrão do terror aqui Já manda essa arma pra cá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, droga Eu nem apareço, o cara já começa a atirar aquela merda lá Acabou que merda O que é isso? 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 o ruim é que eu nunca consigo munição para Vipers, sempre tenho que comprar e aí é muito longe quase morri em e aí e aí e aí e aí e aí eu matei essa desgraça e aí 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 tirou o granado igual um doente não morreu por sorte agora e aí O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Toma! Nossa, cara, quase que eu entrei ali. Nossa, cara, quase que eu entrei. Toma! Eu matei os dois, hein? Não. 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 Tenho ainda lá em cima um. Tem um aqui. E um aqui também. Jesus. Parece que é um corte do inferno. Olha ali que ele do nada atirando em mim. Vamos lá em cima. Vamos lançar caminho. Vamos lançar. Comunização buia. Pô, fula aí, cara Ah, esse aqui tem um recuo do caralho, né, mano Essa arma aqui Toma Ela é bom de perto, né, de perto é fatal Mais um Don't shoot your fucking idiot É eu, Devlin John, aparelho Aí, cheguei Aí, acharam o rato Veredor Véronique Véronique, your parents are... Not now We know Be reasonable, Luke They only want you and the girl The others are free to go You're done making deals, you Judas bastard Dios mio You must have made your own deal with the devil, Irishman Why else we had kept you alive so long You can ask him yourself when you meet him Very well, Irishman I'll see you in hell Concentrate your fire on the main force Preciso dessa arma aqui Aí, pô Aí, oi, eh Oh, me chamo eita recuo hein meu acho que ele não tem força para tirar até lá, não conseguiu ai, estou avançando por aqui, coitado, ficou preso fogo uma merda não é? não é? não é? não é? não é? não é? Você está fora da sua mente? Você sabe o que vai acontecer se eles me levaram a vida. Você já viu a metodos do Dr. Smith. No final, eu lhe diria tudo. Você não deve deixar isso acontecer. Eu não consigo fazer isso. A compreensão é um luxo que não podemos mais acreditá-lo. O inimigo que enfrentamos não tem nada. Até achei que ia dar um jeito de salvar ele ali. Mas não rolou. Engraçado que não tinha mais inimigo lá embaixo. Dava perfeitamente para tentar salvar ele. E aí? É feliz que você está aqui, então. Nós não damos uma coisa sobre você. Onde está Kessler? Na caminho de volta para a Alemanha, eu diria. Oh, do diabo. A toda operação está na cabeça. O bichão é capaz de ter uma coronaria. E aí? Nós deveríamos ter falado o bichão quando tínhamos a chance. É uma coisa com você, não é? Falando maluco. Você e eu estamos quase dois segundos de fazer o negócio, Devlin. Desculpa, irmão. Eu sou apenas para o lado do Buda. Isso é suficiente. Eu vou estar em contato quando sabemos onde os Kesslers estão indo. Be prontos para ir em breve. Os catacombs estão perdidos. Nós não podemos voltar lá. Não podemos dizer que eu vou perder o lugar. Onde você vai? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu preciso de um pouco de tempo. Eu vou encontrar você. Ok, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Ver se atualizou alguma coisa. É, eu acho que não. Novos itens na loja. Armas mais poderosas estão disponíveis. Só que aqui não dá para descer mais, né? É, não desce mais aqui. Esse local aqui ele foi... Ele foi perdido, galera. Só temos aqui o esconderijo. E aqui, hein? Bom, mas antes de encerrar essa parte, galera, a gente vai aqui em cima. Esse aqui estava bugado, galera. Não consegui achar esse negócio. Vamos até lá em cima. Eu vou fazer um corte no vídeo. Vamos tentar fazer aquela corrida lá. Sumiu até o... O NPC ali da... Do carro. Bom, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou ter que marcar uma outra garagem. Pô, meu. Não tem garagem aqui perto, velho. Vou ter que fazer um negócio aqui. Vou ter que ir até aqui pegar o carro. E aí, de lá, partir lá para o evento. Vou fazer um corte no vídeo, galera. Galera, cheguei. Cheguei no ponto de corrida. Vamos falar com ele aqui. Ah, o irmão. Eu assisti os carros na Barroquim. Você é muito bom. Você quase jogou Kurt Dirker. Eu consegui jogou essa coelha. E eu posso fazer isso de novo. Eu gosto do espírito, irmão. Claro que isso não é um grande grande rádio na Rádio. É uma corrida de câncer. Uma corrida de câncer. Uma corrida de câncer. Para corredores. Parece que só minha cerveja. Estou feliz de ouvir. Nós corrimos para contraband aqui. vamos lá, celas em chamas fique na linha do começo tem bastante altaieira aqui correndo vocês viram que o nitro no jogo nem ajuda muito ele acaba rapidão e nem dá tanta velocidade para o carro essa época aqui também o nitro nem era tão avançado são 5 voltas aqui o bom é que não são voltas muito longas esse cara aqui está aparelho aqui já abri uma vantagem acho que essa aqui é a última corrida ele vai destravar aquele carro lá parece carro de F1 acho que é o Silverclaw Mach 2 já estou na vantagem já já estou na vantagem já já era missão completa velocidade dividida bônus desbloqueada olha mano confesso para vocês que a primeira corrida foi a mais difícil de todas tá aí então Silverclaw Mach 2 na garagem galera a gente ficou aí a 96% no progresso das missões então na próxima parte com certeza vai ser a última parte da série de O Sabotador e eu vou ficando por aqui obrigado a todos que acompanhar a gameplay e falou vamos lá